Bom dia! Essa é a terceira live sobre a preparação do Wurzelbrot. Hoje vamos tratar da modelagem. Eu vou mostrar aqui como fazer. É uma modelagem bem simples e assim o resultado fica bem bonito, bem legal, diferente. E saber vários tipos de modelagem é muito importante. Se você quer ter a liberdade para fazer todos os pães que você quiser. Essa modelagem é uma das minhas preferidas. Eu gosto bastante. Chega um pão assim comprido, com um diâmetro não muito grande. Então é um pão que você pode fazer para acompanhar no churrasco, por exemplo. E realmente dá um visual bem bonito. Se você doura bem no forno, daí fica bem escuro. Que combina bem com essa modelagem que lembra uma raiz, por isso o nome Wurzelbrot. Bom dia! Tudo bem? Vamos lá então! Então a massa ficou 24 horas na geladeira, fermentando lentamente. Ela cresceu. Eu vou filmar aqui ao mesmo tempo porque estou gravando um rios. Inclusive me lembrando que daí é assim. Então não sei se você lembra como estava, mas ela cresceu. Não dobro, mas bastantinho. Então eu amassa com um teor de água razoavelmente alta. Mas pode ficar bem gelado agora que saiu da geladeira. Ela está mais firme. Então não deve ter muito problema aqui de conseguir modelar. Eu espero que dê, né? Esse tipo de pão eu já fiz várias vezes. Eu gosto muito dessa receita em específico. Que é tirado no livro e adaptado para usar farinhas nacionais aqui. Isso é a primeira vez, então espero que dê certo. Pode ser que não, mas eu acredito pelo que estou vendo aqui que consistência vai dar. Então agora a primeira parte eu vou usar farinha de centeio integral. Colocar aqui na mesa primeiro porque eu vou fazer dois pães. Então primeiro preciso dividir a massa. E depois também em farinha de centeio integral eu vou enrolar o pão para deixar aquela modelagem. Então vamos primeiro espalhar um pouco de farinha aqui. Eu vou colocar um pouco mais aqui em baixo onde vou fazer a modelagem daí. O meu livro diz que fazer numa tigela ou num prato grande. Mas como eu já estou usando aqui a minha mesa, não vejo porquê não fazer na mesa direto. Eu acho que eu vou jogar um pouco mais assim, né? Para ver melhor. Dá para ver assim, certo? E vocês pessoal, vão fazer um pão hoje ainda? Está cedo ainda, né? Dá tempo. Esse aqui vale a pena. Então para tirar, é importante que a gente cuida para não forçar muito. A gente quer manter os gases da fermentação dentro da massa. Vou colocar aqui. Então eu vou só realmente tirar um pouco aqui atrás. Vou colocar aqui e só deixar a gravidade fazer o resto para mim. Parece bom quando você tem uma espádula que tenha aquele raio que ela fica mais... E não tiver que fazer o melhor forma de a tigela. E aí? E aí? dá bastante água na superfície porque estava na geladeira, então dá para trabalhar com bastante farinha. Para dividir eu vou colocar um pouco aqui no meio, dá para pôr por cima também não tem problema, a gente já vai fazer isso de qualquer forma. Agora para cortar dá para fazer com essa aqui, vou fazer para não sair aqui da imagem, mas é melhor aquela reta para cortar né, pode ter uma hora que me ajuda do outro lado também. Vamos fazer sobre o óleo, vamos botar aqui de novo, será que é o óleo, vamos botar o Laras estão sofrendo aqui com minha mão de farinha, mas faz parte. Aqui de lado já deixei pronta uma assadeira, aqui dentro eu uso, você pode usar até manteiga, mas eu gosto de usar assim, manteiga de teflon, eu cortei ela para caber bem dessa forma, daí é bem tranquilo, não gruda nada. Para esse tipo de pão é muito prático, eu acho muito ótimo. E agora vamos pegar uma dessas massas aqui, bom dia, tudo bem? Então agora estou mostrando essa modelagem aqui, e como eu falei, realmente como estava na geladeira, está bem firme a massa, ela não está super escorregando, está bem tranquilo. E agora eu só vou pegar os dois finais aqui e torcer ela. Como eu falei, dá para pôr um pouquinho assim. E aqui eu uso a farinha de steve integral porque ela absorve mais água e separa melhor as partes da massa que... que eu quero depois que abra, né, que fica bonito aqui abrindo. E é basicamente isso. Você pode, tipo, torcer por quantas vezes que quiser, mas assim já está pronto, basicamente. dá para ver ali. E daí só transfiro para lá. Número um. Outro vamos fazer a mesma coisa. Vou abastar um pouco aqui para deixar visível tudo. Então aqui também. Colocar aqui. Esticar um pouquinho. Um pouco em cima. E... Olha como fica bonito. Bem legal. Eu acho muito bonito esse tipo de pão. Depois de assado fica melhor ainda, né? Bom, já verei um pouco com a farinha, mas precisa ter uma quantidade razoável. Só vou juntar aqui. Um pouco mais. Vou dar mais uma volta aqui. Um pouco mais. Vou dar mais uma volta aqui. E aí. Gostei mais. Vou assar assim. Vou até fazer assim para tirar a capa depois. E agora para assar, é uma técnica que vi no pão da casa do René, né? Que eu coloquei aqui dentro para poder fechar. Com esse papel alumínio. E isso aí a gente pô. Pra ter uma maté ou a pó lá dentro. Vamos filmar essa parte também. E eu gosto de usar dois papéis. Daí fica mais... Pra ser fechado melhor. Tentando de apertar bem aqui. Número 1. Segundo. O forno já está ligado em 250. E eu vou colocar por 10 a 15 minutos desse jeito. Depois disso eu vou tirar o papel alumínio. E diminuir a temperatura em 180 graus. E deixar por mais meia hora. Mais ou menos. Então 40 minutos em total. E depois espero que tenha dois burros de brote. Bonito. Dourado. Crocante. Tente. Bem crescido. Então é isso. Se você quiser fique à vontade de fazer essa receita também. Como falei no começo. Tem mais duas lives que fiz. Os últimos duas lives que estão no meu perfil. Você vai encontrar lá todos os ingredientes. E na própria live eu explico como fazer. E também como você viu eu estou gravando aqui o Reels junto. Então daqui umas duas ou três semanas vai sair um vídeo curto. Que não vai dar para ver cada passo né. Mas dá para ter uma ideia como é feito. E lá eu coloco também todos os ingredientes. E você tem tudo junto. Então depende de qual forma você prefere. Mas vai ser assim como eu compartilho com vocês essa receita. Eu vou colocar no forno agora. E quando estiver pronto eu vou compartilhar também nos stories. Para vocês verem como saiu. Se saiu certinho. Se precisar comentar o que daria para melhorar. Eu vou fazer isso também nos stories daí. E é isso para essa live. Espero que gostaram. E desejo um ótimo dia para vocês. Um bom final de semana que está a chegar né. E mando um grande abraço. Tchau gente. Até a próxima.